Olá meus amigos, aqui quem está falando é Júlio Sembar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polembica Zécia. E voltando a gravata aí no Rio Grande do Sul, surgem novas questões, surgem novas indicações, novas denúncias, problemas que digamos assim que não é tão novo assim, mas com nova roupagem e é claro que toda situação já é do conhecimento da Convenção Gaúcha. E o que acontece? A Convenção Gaúcha vai a lá rifa, ou seja, pizza, tudo termina em pizza. E conosco, trago detalhes para vocês as novas informações que chegam naquele campo problemático, doente de gravata aí, onde a igreja está pedindo, clamando por socorro à Convenção. E conosco, trago detalhes em seguida, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco. Eu quero agradecer de coração a quem é inscrito nesse canal, que está nos ajudando a divulgar nessas situações, deixo mascarar os falsos pastores, falsos profetas. Muito obrigado a você que chegou aqui e se inscreveu. A sua inscrição, com certeza, é motivo de grande alegria para nós. E você que está passando por aqui e não se inscreveu, te peço, venha estar conosco, junte-se a nós nessa batalha, nessa luta. Você é contra os falsos pastores e falsos profetas? Então aqui é o seu lugar, venha estar conosco. Esta casa também é sua. Nós estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês todos para alcançarmos esta marca. Temos outro canal no YouTube, canal Notícias Gospel. Estou lá todos os dias, às duas da tarde, com informações jornalísticas para vocês do que acontece no mundo gospel, de uma forma muito clara, muito objetiva para vocês. Passe lá, o link está na descrição do vídeo. Também nosso Instagram, nosso Kawaii. Você passa lá, me segue, eu sigo você de volta. O link também vocês encontram aqui na descrição. Emprezados, enfim, assim ó, Gravataí está virado um pau de galinheiro. A verdade é essa. E não estou falando da igreja em si, estou falando da administração. A revolta do povo é tão grande que eu realmente me preocupo que aconteça uma revolução naquele campo eclesiástico. Realmente me preocupo. O pastor que hoje está lá, que é um dos presidentes da convenção, precisa tomar muito cuidado para que não tenha que sair pela porta dos fundos. Ou seja, como aconteceu já em outros campos da cidade, aí do Rio Grande do Sul e até aqui de Santa Catarina também. Porque o povo está revoltado. Eles não suportam mais o descaso que está tendo com a igreja, que é a que sustenta esses pastores. Que colocam o pão na mesa desses pastores, pagam eles através dos seus dízimos. O que eu acho muito errado, né? Deveriam cada um bater o seu cartãozinho de manhã e trabalhar. Mas enfim, o que acontece lá agora? Bom, para vocês terem uma ideia, nós já gravamos alguns vídeos lá. Realmente, o campo eclesiástico de Gravataí está virado em uma boate. Não tem outra forma. Eu tenho um vídeo aqui, que eu não posso mostrar para vocês o vídeo, porque daria direitos autorais. Mas eu vou mostrar as fotos. E o vídeo vocês vão encontrar lá no meu Instagram. Eu vou postar lá para todos verem a noitada dos cultos que acontecem lá em Gravataí. Inclusive, com uma frase, um texto, pelo pastor Presidente. Vocês estão vendo essa foto aí? Essa foto aí, olha só agora o que o presidente de Gravataí fala diante de tudo isso aí. Olha só. O Salto, uma iniciativa do Ministério Jovem da Igreja de Gravataí, realizado no ginásio de esportes da Ubra Gravataí. Sua proposta é levar a alegria do servir a Deus, né? Do servir a Deus. Amar a Jesus para jovens da cidade que estão perdidos e jogados nos vícios e pecados. Nessa edição, reuniu cerca de quase 5 mil jovens. Parabéns a todos, às centenas de jovens do UU, que jejuaram, oraram, passaram noites acordados, se esforçando para levar o amor de Jesus a vidas que vão para uma eternidade. Na pessoa do evangelista Tautau, agradeço a todos da organização. Gente, isso aqui é piada. Isso aqui para mim é uma piada. Aí eles fazem esse furdunço. Enquanto eu estou falando, deixa eu mostrar as fotos aí para vocês. Olha só, gente, isso aí tem alguma coisa a ver com o evangelho? Isso aí? Tem alguma coisa a ver com o evangelho que é pregado? Olha aí. Cheio de fitinhas, cheio de luzes, luz negra, fumaça. Gente, isso aqui é piada, é querer brincar com o evangelho. É pegar o evangelho e fazer igual esse controle aqui. Querer que o evangelho seja de acordo com o que a pessoa quer. Que absurdo. Aí diz o quê? Como é que diz aqui o texto? Deixa eu só lembrar aqui, porque essa parte aqui que me causou um pouco de estranheza. Olha só o que diz aqui. Como é que diz aqui? Sua proposta é levar a alegria de servir a Deus, amar a Jesus para jovens da cidade que estão perdidos e jogados no vício e pecado. Cara, aí o cara vai lá e vai dizer o seguinte. E aí, vem cá, vem para a nossa igreja. Lá tem luz, tem rock, tem música, tem alguma coisa. Vem cá, vem, vem. O moço vai dizer o seguinte. E aí, se for para ser crente dessa forma aí, eu vou para a minha danceteria que eu vou todo domingo. Eu vou lá para a danceteria, eu vou lá para o clube, eu vou lá para a boate. A igreja de vocês é uma boate. O que eu vou fazer lá? Se eu quero sair desse mundo obscuro, como é que eu vou cair nessa teia de aranha de vocês? Gente, isso aqui é uma brincadeira. Isso aqui é uma piada. Eu realmente não entendo a cara de pau de um pastor-presidente ainda criar uma nota dessa. Passou vergonha de graça. Não tem lógica, não tem. Eu não sei o que se passa. Esse cara aqui, esse pastor aqui de gravatã, deve estar com algum problema de cabeça. Só pode, deve ser retardado. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Para permitir, apoiar e incentivar esse tipo de trabalho, esse cara é doente da cabeça. Não é. Aqui não é nem questão de espiritualidade. Aqui já é uma questão aqui de problema de saúde. Tem que ser tratado. E ainda vem dizer que é para tirar os jovens do mundo e do pecado. Como? Se o mundo está dentro da igreja. Vai tirar de onde? Não tem. Ou seja, vem como queres, fique como queres e está tudo certo. O importante é o teu dízimo. É um absurdo. E aí eu acho mais absurdo, mais absurdo, é quando a convenção gaúcha, cujo ele é o quarto da convenção, o convida para uma palestra. Como palestrante. Vocês duvidam? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só procurar aqui. Está aqui, olha. Vai ser de 30 de julho. Aliás, vai ser no dia 30 de julho, às 14 horas, um sábado. Entre alguns palestrantes, que eu não vou aqui citar o nome, mas está aí lá no meio, lá. Pastor fulano de tal vai ministrar a área ministerial do obreiro. É a pergunta que alguns disseram. Jussemar, tem que perguntar para ele o que ele vai ensinar nessa área ministerial. Se faz parte do ministério torneio de sinuca? Se faz parte do ministério festa junina dentro, na frente do público da igreja? Se faz parte do ministério boate dentro da igreja? Transformar a igreja em casa noturna? Com luzes, com... Pelo amor de Deus. É isso mesmo, pastor Gegê, aí da convenção. É isso mesmo? Esse cara vai ter algum material para levar para os demais obreiros? E você que é obreiro de gravataí, você vai ter coragem, estômago, para escutar esse cara falar diante, querer ensinar você a ser obreiro? Esse cara que transforma a igreja de gravataí em uma boate. Esse cara que transforma a igreja de gravataí em jogatina, torneio de sinuca, pacal. Esse cara que leva festa junina com danças e tudo mais para o público da igreja, para dentro da igreja. Esse cara que vai levar uma palestrante, Priscila Coelho, que vocês sabem o que ela vai ensinar para os jovens? Pelo amor de Deus. O que esse cara tem para ensinar? Eu acho que até é vergonha para o presidente da convenção, o presidente-geral, permitir que esse cara vai ministrar. E você que é obreiro, que vai assistir esse tipo de cara aqui, você é menos que ele. Com certeza. Você vai lá sentar para escutar um cara desse aí, você é menos do que ele, se você realmente for. Se você tem vergonha na cara, obreiro, se você tem compromisso com Deus, você não senta para escutar esse cara aqui. Porque sabe que esse cara tem coisas do mundo para oferecer. Nada de Deus. Aí o que chegou para mim? Chegou para mim que uma comissão da igreja de gravataí foi até o presidente da convenção. O chamado, como diz o pilantrinho de Charlontó, o chamado GG. Que alguém disse que é o Gerardo, né? O Gerardo. Mas enfim. Foram até ele pedindo que realmente ele resolvesse a situação de gravataí. O pastor da convenção, que eu vou ter que usar essa expressão aqui, que não tem cacife, não honra as calças, não honra a sua qualidade, a sua certidão de nascimento, que diz que ele é do sexo masculino, é homem, não honra. Simplesmente chamou o pastor de gravataí e disse rapaz, faz uma retratação lá, resolve lá, pede desculpa e está tudo certo. Você está entendendo a forma como eles brincam com vocês? Com vocês que pagam o salário deles. Aí, esse pastor de gravataí emitiu essa nota aqui que eu quero mostrar para vocês aí, que para mim foi uma piada. Mas enfim, vamos lá. Está aí na sua tela a nota de esclarecimento. Olha só. Aí, claro, usou o nome ali, a senhora é de Deus, tal, convenção. A igreja fulana de tal de gravataí vem através do seu pastor, presidente e demais membros da diretoria se manifestar a respeito dos fatos ocorridos que vieram a público através das mídias sociais e que não são práticas da nossa igreja e nem das nossas congregações. Então, logo, esta presidência teve conhecimento que, idiotice... Ah, já falo, vamos falar de idiotice aí, para aí, para aí. Tomou as devidas providências e busca com esforço preservar os bons costumes da igreja fulana de tal. Assembleia de Deus, né? Pedimos perdão a todos que de alguma forma se sentiram ofendidos pelo lamentável fato ocorrido. Aí ele subscreve aqui e tal. Gente, olha só aqui. Fica aqui, olha só. Olha o que ele diz aqui, né? Olha só a hipocrisia. E que não são práticas de nossa igreja nem da nossa congregação. Não é prática? Cara, que hipocrisia é essa aqui? É do conhecimento dele. Tanto que está aí essa nota aí, ó. Essa nota aí está incentivando o povo a participar do evento, né? Olha, eu realmente não entendo. Como eu disse, torna a dizer, o caso desse cara aqui de gravata aí já é um caso de psiquiatria. Psicologia, psiquiatria, psicanálise, centro de umbanda. Tem que mandar ele para algum lugar. Se a oração e o jejum não funcionam, manda esse cara procurar aí um centro de umbanda, quem sabe, lá, né, para ele que já está no mundo mesmo. Então, tem que mandar fazer qualquer coisa aí. Porque não tem lógica. Ele dizer que não é a prática da igreja, mas ele está apoiando. É, apoiando jogatina, apoiando torneio, sinuca, apoiando festa junina na igreja, apoiando boate na igreja. Pelo amor de Deus! O que é isso? Aí vem dizer que pede perdão. Não é uma coisa tão hipócrita, tão cínica isso aqui. Isso aqui é tirando o sarro do povo. Como que eles estavam? Vamos emitir uma notinha de esclarecimento ali. Está tudo certo. O povo esquece. O povo da Assembleia de Deus é o povinho do deixa pra lá, do não mexe com ungido. Eles sabem disso aí. Eles estão subestimando a capacidade de vocês. E aí, foi isso que eles fizeram nesse feito aí, né? Depois da rifa, depois de tudo mais. Aí o que ele fez? Bom, vamos então convocar um grupo de pastores para jejuar e orar. E eles convocaram aqui um grupo, né? Eu tirei aqui os nomes aqui porque não quero expor ninguém. Mas propósito de jejum da diretoria AD Gravataí. Dia 20, pastor tal. Dia 21, pastor tal. Dia 22, pastor tal. Dia 23, pastor tal. Dia 24, pastor tal. E dia 25, pastor tal. Convocou. O que eu acho muito bom. Porque diante da oração de jejum Deus vai se manifestar. E aí pode ser que Deus diga o seguinte, camarada, não adianta você jejuar pra resolver a igreja se o problema da igreja é você. Esse pastor é o grande problema da igreja de Gravataí. Se trocar ele, as coisas melhoram. Pode ser de certeza. Mas se trocar ele, toda a dinastia, né? Não adianta deixar também um ou outro aí que vai dar problema. Gente, vocês têm noção do que está acontecendo em Gravataí? É o cúmulo. Realmente, eu fico pensando se Bagé estava tão ruim ou está tão ruim como Gravataí. Eu fico pensando se Santa Maria está tão ruim quanto Gravataí. Gravataí está virando... Pegou, né? O título de Bagé, que era a lixeira do Rio Grande do Sul, agora está Gravataí. Não dá. O povo não suporta mais. Eu recebo inúmeras, inúmeras... Pastor, presidente da Convenção Gaúcha. Eu recebo inúmeras ligações, mensagens de Gravataí pedindo socorro para esse canal, já que o senhor, presidente da Convenção, precisa colocar uma saia porque calça não lhe cai bem. deixou de ser homem para resolver problemas. e o povo está gritando e o povo está aclamando. Onde é que já se viu, gente? Não tem cabimento? Jogatina no público da igreja, festa junina. Tem cabimento uma coisa dessa? Tem cabimento rifa de um caminhão para pagar um caminhão que está sendo pago com os dízimos? Boate! Boate, conforme as fotos estão aí. E o vídeo dessa boate está no meu Instagram. Viu? Eu não posso mostrar o vídeo aqui, mas eu recebi o vídeo. Vão no meu Instagram. O link está aqui embaixo na descrição. Vão ali e clicam. Vocês vão no Instagram. Vai estar lá. Boate na igreja fulano edital de Gravataí. Vai estar lá o vídeo completo pulando, dançando, gritando. Boate! Boate dentro da igreja de Gravataí. Não importa se foi no ginásio. O pastor presidente da igreja conservadora convocou o povo para ir para essa boate, para esse evento. Coisa que nenhum padre da igreja católica faz. Pastor da igreja de Gravataí fazendo. Vergonha, gente. Isso aqui é lamentável. Olha, eu pensei que esse pastor ia chegar a algum extremo, mas não a esse de levar, tornar a igreja evangélica de Gravataí o mundo com todas as suas as suas as seus artigos malignos para dentro da igreja. Então não adianta querer evangelizar. Comprar um caminhãozinho para evangelizar para quê? Para os jovens vão vir para a sua igreja e não vêm. Eles já estão lá. A sua igreja, a igreja de Gravataí e o mundo está a mesma coisa, a diferença é que o mundo jaz no maligno. E a igreja de Gravataí que era para viver o evangelho vive com uma hipocrisia. Que vergonha! Vergonha para esse camarada que é a quarta convenção, vergonha para o presidente da convenção que está comunado, conivente com tudo isso aí. Sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Renovação. Que se surge, possa surgir uma chapa nova. E se surgir uma chapa nova no Rio Grande do Sul, entre em contato comigo. Porque eu farei questão de fazer propaganda gratuita aqui para essa convenção, para que derrube essa convenção maligna que está permitindo esse tipo de coisa no meio da igreja. Pode vir, nós vamos sim. Queremos uma chapa nova no Rio Grande do Sul para novas eleições onde a mesa tem que ser varrida lixo, lixo demais, lixo na mesa diretora da convenção do Rio Grande do Sul. Fale conosco, nós faremos propaganda gratuita sim, divulgaremos, porque nós queremos limpeza na convenção que está um lixo, está uma patente, está uma privada com todos os seus direitos. Nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas não esqueçam, sempre estaremos aqui às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Gosto para vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na terra haverá canárias desse tipo aqui a menos. Meu nome é José Marmoraz e não esqueça, gravata aí, a minha voz, é a sua voz e vocês podem contar comigo, estou aqui à sua disposição. Vamos indo, voltaremos a qualquer hora aí com mais informações, estou indignado, vou terminando por aqui, tchau, vou embora e pronto. Tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo.